Um menino nos nasceu Um filho se nos deu Veio trazer salvação É a luz na escuridão Abra o seu coração, sinta a paz entrar É Jesus, o Messias veio habitar Esperança que invade, o Natal chegou Com sua luz sobre nós, vamos adorar Natal do menino Jesus A estrela que brilha nos céus confusos Vamos cantar, juntos louvar Aleluia, aleluia É Natal do Filho de Deus Vida nova a todos ofereceu O mundo inteiro verá luz brilhar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Abra o seu coração, sinta a paz entrar É Jesus, o Messias veio habitar Esperança que invade, o Natal chegou Com sua luz sobre nós, vamos adorar É Natal do menino Jesus A estrela que brilha no céu nos conduz Vamos cantar, juntos louvar Aleluia, aleluia É Natal do Filho de Deus Vida nova a todos ofereceu O mundo inteiro verá luz brilhar Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia